Olá pessoal, tudo bem? Estamos apresentando mais um programa WASH, Ciência e Cultura. Vamos brincar? E hoje a Jaqueline vai ensinar um brinquedo muito divertido chamado Barangandão Arco-Íris. Vai ser bem simples de fazer para vocês brincarem à vontade. Legal? E aí, vocês gostam de trava-língua? Trava-língua é uma brincadeira bem legal com as palavras. O Pedro disse um trava-língua muito interessante. E o pessoal do Bola de Meia gravou no começo do ano um trava-língua cantado. Programa WASH, Ciência e Cultura. Vamos brincar? Vamos lá então! Olá pessoal, hoje vocês vão aprender a fazer um brinquedo muito legal. O nome dele é Barangandão Arco-Íris. Isso mesmo! E tudo que irão precisar está bem aqui. Vamos ver o que é? Um pedaço de barbante ou linha, uns 50 centímetros. Uma folha de jornal ou de papel, assim ó, papel de pão. Vejam bem como a folha é desse tamanho. Mas vamos dobrar. Aqui está. Precisa ficar desse tamanho. E a dobra também é um segredo. Como se fosse um envelope. Vamos reservar. Também vão precisar de quatro pedacinhos de papel. Vejam bem. Papel crepom de preferência ou um outro semelhante. Eu encontrei aqui e cortei em tirinhos. Esse da cor azul. Muito bem. Mais um pedacinho. E vamos abrir a fita. Essa tira sim. E essa aqui é da cor vermelha. Muito bem. E agora mais um pedacinho. Vamos abrir essa tirinha. Da cor verde. E este último. Quem é que sabe que cor é esta? Amarela. Muito bem. Vamos pegar aqui bem no meio. Assim para ficar bem cheio. E vamos dar uma torcidinha aqui para unir essas cores. Pronto. Agora vamos pegar a folha. E este é o segredo da dobra. Para não precisar nem cola e nem nenhuma fita adesiva. Olha, o segredo está aqui. Colocamos aqui as fitas coloridas de papel. E vamos dobrar. E agora, bem dobradinho, olha. Ficou bem seguro. Vamos fazer um rolinho. Assim. Isso mesmo. Bem apertadinho. Para que as fitas não se soltem. Agora vamos fazer aqui um nozinho. Se não sabem fazer, não se preocupem. Peçam ajuda para a mamãe, para o pai, para o irmão mais velho, a irmã ou um coleguinho. Pronto. Vejam bem o nosso barangandão arco-íris. Que bonito. Olha, eu gosto de brincar da seguinte maneira. Nós jogamos um amigo para o outro e não pode deixar cair no chão. Ou então, simplesmente para o alto, sem que ele caia no chão. Assim. Bem. Vejam que divertido esse brinquedo. Barangandão arco-íris. Até mais, criançada. Agora é com vocês. Divirtam-se. Oi, pessoal. Eu sou o Pedro. Aí vai um trava-língua. Se o papapapasse papa, se o papapasse pão, se o papapasse tudo, seria um papapapão. Legal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Olha o Samba do Cali aí, gente. O Kiwi do Cali caiu 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 O Kiwi tava na final Tinha comprado o kiwi Estava com a sacola cheia E tudo começou assim Daí, veio um cachorrinho latiu E o kiwi se assustou Ele saiu correndo E o kiwi derrubou O kiwi do kiwi cai Rolou pela rua e sumiu O kiwi do kiwi cai Rolou pela rua e sumiu O kiwi do kiwi cai Rolou pela rua e sumiu O kiwi do kiwi cai Rolou pela rua e sumiu O Kiwi, o Kiwi, o Kiwi O Kiwi, o Kiwi, o Kiwi